Música Hoje nós chegamos ao 27º domingo do tempo comum e vamos encontrar Jesus ainda naquela sequência que ele entrou em Jerusalém, foi lá no templo fez um esparramo geral porque tinham feito do templo uma cova de ladrões e estão lá os sumos sacerdotes, escribas, todo mundo tirando satisfação com Jesus a gente viu no domingo passado que ele fala uma palavra dura as prostitutas, os publicanos vão chegar antes de vocês no reino de Deus e hoje ele diz, bom, vou continuar, vou contar mais uma história e essa história que Jesus conta hoje, essa parábola ela era bem conhecida como situação ele vai falar de um dono de uma vinha que construiu tudo direitinho, fez um lagar mandou cercar a vinha e já as pessoas estavam lembrando do cântico da vinha lá do Isaías, que diz, olha, Deus fez a vinha e depois ela, em vez de produzir frutos, só produziu espinho bom, ele começa a falar essa história e ela coincidia muito com o que acontecia naquele tempo sobretudo na Galileia, onde estavam as terras mais ricas e essas terras estavam na mão de poucos e a pessoa não dava conta de ele e a família dele trabalhar a terra então o que que fazia? arrendava aquela terra e aqui a história de hoje é de um que arrenda a terra para os vinhateiros e vai para o exterior então era não só um proprietário que não trabalhava a terra mas era daqueles que iam embora e depois só mandava cobrar a renda da terra e tinha muita revolta de camponês que se apropriava da terra que eles tinham trabalhado e que eles tinham que entregar o fruto para quem só desfrutava bom, Jesus conta a história brevemente e diz, olha, o dono da vinha fez a vinha arrumou tudo, arrendou a terra e foi para o estrangeiro foi para longe e demorava 3, 4 anos antes de poder ter a primeira colheita aí ele diz, bom, agora já está no tempo de eu mandar buscar os frutos da minha terra com os proprietários e ele manda um criado dele que foi lá e os caras não quiseram pagar não só não quiseram pagar como cataram o pobre desse enviado bateram, jogaram fora aí ele teve que mandar outro fizeram a mesma coisa mandou um terceiro e até bateram e mataram e aí ele falou, puxa vida eu acho que eu vou mandar meu filho e no evangelho de Marcos, de Lucas, diz assim o meu filho muito querido certamente eles vão respeitar o meu filho e quando eles viram o filho o dono da terra chegando já foram confabulando entre si olha aí, está chegando o herdeiro vamos matar e a gente fica com a terra Jesus faz a pergunta o que que aquele proprietário da terra que teve os seus empregados machucados mortos, maltratados e o próprio filho que foi morto o que que ele vai fazer? a resposta do sumo sacerdote aquele povo todo da lei foi muito rápido ah, ele vai vir com um exército vai acabar com esses com esses com esses caras com esses bandidos e vai entregar a terra para quem produza frutos bom fizeram a sentença contra eles mesmo e Jesus diz vocês nunca leram o que estava escrito que aquela pedra que foi rejeitada ela se tornou a pedra de ângulo da construção em cima da qual tudo tudo se se mantém numa edificação e Jesus então termina dizendo aquilo que foi dado a vocês como povo de Deus como aliança e tudo vai ser tirado e vai ser entregue a um povo que produza frutos isso foi lido assim como dizendo olha Deus tirou o povo da aliança e entregou o povo da nova aliança para a igreja mas acho que é um erro essa parábola é para nós também hoje será que nós estamos produzindo frutos? será que as pessoas chegam na igreja e dizem ah, e aqui é a casa de Deus a morada de Deus o lugar da bênção o lugar da acolhida ou a gente já vai na porta da igreja mandando para fora aqueles que a gente acha que não são dignos a gente está pregando uma religião que não é a religião de Jesus Cristo a gente leva até susto gente que diz não tem que matar as pessoas é bandido bandido morto essas pessoas que são gays aqui não cabem as mulheres não tem que ficar falando dentro da igreja e dizer nós estamos transformando a casa da acolhida em uma casa da exclusão e aí de novo essa mensagem do reino vai ser entregue a um povo que acolha os órfãos as viúvas os pequenos o imigrante vamos pensar direitinho se a parábola de Jesus não é uma interpelação para nós hoje para mudar o nosso coração o nosso jeito de fazer o nosso jeito de a comunidade se tornar samaritana acolhedora bondosa que cuida dos pequenos dos doentes dos pobres das viúvas dos órfãos dos imigrantes louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém